É isso mesmo, preste atenção nessa história. O ladrão ficou sabendo então que o dono da casa tinha morrido e ele resolveu pular pra dentro e praticar um furto. Mas deu muito mal, viu? A polícia descobriu e prendeu ele. Quem vai dar detalhes dessa ação da polícia militar, do atendimento dessa ocorrência, é o tenente-coronel Geraldo Círio, comandante do 28º Batalhão aqui na Vila Jaiara, em Anápolis. Comandante, como que aconteceu essa ação, esse furto? A polícia militar tomou ciência do furto, foi acionado pelo 190, a vítima acionou o 190, chegou no local, identificou que haviam sido subtraídos vários pertences da vítima, a vítima havia falecido. Então o criminoso aproveitou dessa oportunidade pra pular o muro, arrombar o portão e levar vários pertences da vítima. E nessa saída da polícia militar no local, identificou-se o veículo, através de câmeras, identificou-se o veículo usado pelo criminoso. Com essa informação, todas as viaturas tiveram, saíram em patrulhamento pra ver se encontrava. E uma delas, composta pelo cabo de nascimento, soldado de Mentel, teve êxito ao encontrar o veículo estacionado na porta de uma residência. E os produtos furtados estavam nessa casa? Sim, estavam na casa, inclusive estavam visíveis pelo lado de fora. E foi o que fundamentou a entrada dos policiais na residência pela flagrância do furto. Eles tinham ciência do que tinha sido furtado e percebeu-se que o veículo batia com as características daquele utilizado, também os produtos que ali estavam. Comandante, esse homem que foi preso, ele já tinha passagens policiais? Tinha passagem, quanto mais no crime de furto, roubo, tinha até passagem por homicídio. Um indivíduo que a gente percebe que tem a vida levada pelo crime. E desta vez, uma vez já preso, já sendo conduzido pro exame de corpo de delito, embarcado na viatura, ele tentou subornar esses dois policiais. Como é que vai ser o esquema? Vai no 6.6. 6 mil? No PIX? No PIX. 3 mil pra cada? 3 pra cada. Fizeram a gravação dessa tentativa, o que também subsidiou a autoridade policial, o delegado, a enquadrar o indivíduo também, além do furto, também nessa tentativa de corrupção ativa.